Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. Se você quiser participar desse curso, o link dele está na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Olha só o que diz a questão. Conforme a equação CH4 mais O2, formando dióxido de carbono mais água, calcule o volume em litros de gás carbônico, que é o CO2, na CNTP. Lembrando que na CNTP a gente tem sempre 22,4 litros para cada mol, tá? Esse é o volume molar, que se obtém a partir de 19,2 gramas de gás metano CH4. Dados. Ele dá aqui as massas do carbono e do hidrogênio. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer quando você olha uma equação química é balancear ela. Você tem que deixar a quantidade de átomos dos reagentes igual à quantidade de átomos dos produtos, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho um átomo de carbono dos reagentes, no produto eu tenho um, tá ok. Oxigênio, eu tenho dois aqui, eu tenho um aqui, não tá ok, né? Eu vou colocar um dois aqui, ah, desculpa, na verdade eu tenho três aqui, né? Eu tenho mais dois aqui, são dois, mais um são três, aqui que eu tenho menos, eu tenho dois. Hidrogênio aqui eu tenho quatro, aqui eu tenho dois. Se eu coloco um dois aqui, dois vezes dois são quatro hidrogênios, tá ok. Duas vezes um são dois oxigênios, mais dois aqui são quatro. Pra gente arrumar é só colocar um dois aqui. Pronto, tá balanceada a equação. Aí então eu tenho um mol de metano, mais dois mols de oxigênio, produzindo um mol de dióxido de carbono e dois mols de água. Tá, equação balanceada, agora a gente tem que prestar atenção na estequiometria. Na estequiometria, a questão pede pra gente um volume do gás carbônico. Então, aqui em cima do gás carbônico, você vai colocar volume, tá? E esse volume vai ser calculado a partir de uma massa de metano. Então, é uma estequiometria massa-volume. Você vai pegar a massa molar que você tem do metano e vai colocar aqui embaixo dele. Qual que é a massa molar do metano? Metano é a molécula de CH4. Você tem um átomo de carbono que tem massa 12 e quatro átomos de hidrogênio. Cada átomo de hidrogênio tem a massa 1. 1 vezes 4 é 4. 4 mais 12 é igual a quanto? 16. Então, a gente vai dizer que a gente tem 16 gramas de metano, de CH4, pra cada mol de metano. Como aqui eu tenho um mol de metano, então eu vou deixar a massa molar assim mesmo. Se eu tivesse 2 mols, eu faria 16 vezes 2. Tá, no caso, 32. Ou se tivesse 3 mols, eu faria 16 vezes 3 e assim por diante. No caso do volume do CO2, a mesma coisa. Eu só tenho 1 mol aqui. E como eu disse, a gente tem 22,4 litros por mol na CMTP. Mas como eu só tenho 1 mol, então você vai dizer o seguinte. Com 16 gramas de metano, você produz 22,4 litros de CO2. Agora você vai fazer uma relação com a massa que a questão te deu. A massa quer saber quantos litros de CO2 você vai ter, mas não com 16 gramas de metano. E sim com aqueles 19,2 gramas de metano. Então você fala, ó, com 16 gramas de metano, eu sei a massa que eu tenho. Desculpa. Com 16 gramas de metano, eu produzo um volume de 22,4 litros, que é o volume da CMTP. Só que a questão diz que eu tenho 19,2 gramas de metano. Então qual é o volume que eu vou produzir? Basicamente é isso que você faz na regra de 3. Você vai descobrir um valor que você não sabe, né? X vai multiplicar por 16, aí você vai colocar o sinal de igual e vai pegar o 19,2 para multiplicar pelo 22,4. X vezes 16 vai dar 16 multiplicado por X. Já 19,2 multiplicado por 22,4 vai ser igual a 430,08. Você pode dividir aqui os dois lados por 16, né? 16 dividido por 16 vai ficar só X. E 430,08 dividido por 16 vai ser igual a 26,88 litros. Esse é o valor de X. Litros de quê? De CO2. Então, essa é a quantidade de litros de dióxido de carbono que você teria se você trabalhasse aí com 19,2 gramas de metano, tá bom? Pessoal, basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que você tenha gostado da resolução dessa questão. Se gostou, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Um forte abraço, a gente vai se ver numa próxima videoaula. Tchau, tchau!